Baby, I'm a sociopath It's a real killer I'm a warpath Cause I love you just a little too much I love you just a little too much Too much, too much You can see me drinking cherry cove It's a real killer I like to love, no You know I love the thrill of the rush You know I love the thrill of the rush Nem sei o seu nome Tá bom, vamos começar do começo Oi pessoal Eu sou o Olaf E eu gosto de abraços quentinhos Mas que solidão Ninguém aqui ao lado Fudeu! Cireta, ciretinha, vamos todos cirentar Odeio Natal Venenosa, êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Fuma, 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 folha de bananeira, fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, 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 folha de bananeira, fuma na boa, só de brincadeira. Deixa eu agitar o meu cabelinho. O Ibama adverte, prender animais é crime. Por isso, libere o viado que existe dentro de você. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tu tá pensando o quê? Com essa cachorrada, geral já tá ligado que seu nome é recalcada. Tu tá pensando o quê? Com essa cachorrada, geral já tá ligado que seu nome é recalcada. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores sem vão, são aves de verão. Sou Mapa, sou Mapa, sou Mapa, sou Mapa, sou Mapa, sou Mapa. Eu queria te contar aquela coisa. Eu não sou gay. Chato! Pelado, pelado, tu com a mão no poço. O pink e o cérebro, o pink e o cérebro, um é um gênio, outro imbecil. Sou ciumento mesmo, pra mim não é perfeito, é meu jeito de amar. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar.